O cenário que acaba de ser retratado sobre o SUS, através de avaliação feita pelo próprio Ministério da Saúde, mostra que persiste as desigualdades regionais e mostra também que está sendo mal utilizado os recursos do SUS. O IDSUS, que é o índice de desempenho do SUS, que avalia 29 indicadores, demonstra que várias cidades conseguiram desenvolver o SUS, entretanto, nós temos mais de quase 100 bilhões de brasileiros que não conseguem ter acesso ao SUS. Essa pesquisa oficial vem no momento em que a CNBB tem se mobilizado por mais recursos para a saúde, uma saúde de qualidade, como também a CNI, através da sua pesquisa, demonstra que mais de 80% da população brasileira reprova o SUS. É necessário, sim, agora, que a presidente Dilma reveja esse veto que ela pôs na emenda com o Sinal 29, como também libere o dinheiro da saúde, para que nós possamos ter um melhor desempenho. O município de Fortaleza, administrado pelo PT, é uma das piores cidades, ao lado de Maceió, nos indicadores de saúde. Então, nós precisamos de uma ação mais... Acabou de falar mal da coisa.